Nós vamos agora trazendo as primeiras notícias do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo pra gente detalhes de um confronto entre a polícia e um morador do distrito de Arapuá. E infelizmente esse confronto resultou numa morte, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Albert, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente Ana, este homem de 51 anos, identificado como Roberto Ferreira, acabou indo a óbito após essa troca de tiro com policiais militares no final da tarde, já começo da noite de ontem, ali no Arapuá. Roberto Ferreira estava sendo investigado pela polícia militar após postar vídeos nas redes sociais ameaçando policiais militares do Arapuá, dizendo que se a viatura passasse por ali mais de duas vezes, ele meteria bala na viatura em quem fosse lá. Que os únicos policiais que seriam recebidos no local seriam os policiais do estado de São Paulo, que os outros ele não receberia. De posse das informações, a polícia militar foi informada de que o homem estaria armado e ameaçando esses policiais e postando em redes sociais vídeos com as ameaças. Ao tomarem conhecimento, policiais militares do 2º Batalhão designou que a Força Tástica fosse até o local para averiguar a situação. Ao chegar no local, os militares da Força Tástica relataram na delegacia, no boletim de ocorrência, que teriam avistado o cidadão em uma varanda sentado. O Roberto Ferreira teria avistado a viatura da Força Tástica parar em frente à sua casa, corrido para o interior do imóvel e de lá gritando, Não entra. Se entrar, eu vou atirar. Os policiais teriam cercado esta residência e durante esta tentativa de negociação, o Roberto teria efetuado um disparo, segundo os policiais, que não acertou nenhum deles. Mediante a esse disparo de arma de fogo efetuado, segundo os policiais militares, eles revidaram, cada um fez um disparo e desses, cada um acabou acertando o Roberto, que acabou falecendo na viatura da Polícia Militar na chegada ao Hospital Auxiliadora. O caso foi registrado como morte por resistência à ação policial. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e a espingarda Garruncha, também calibre .38. Quatro munições também foram apreendidas e o caso segue investigado pela Polícia Civil após o registro da ocorrência. O vídeo que circula nas redes sociais e que foi postado por Roberto, horas antes da ação policial, chamou a atenção. E vamos conferir um pouquinho do vídeo que motivou esta ação policial, Ana. Vamos conferir já. O Alfredo Neto Albert está ajustando já esse vídeo aqui pra gente. A gente lamenta muito esse caso, né, o Alfredo. A gente deixa que nossa solidariedade à família, enfim, a gente sabe que a família não tem culpa, sempre sobra para os familiares. É uma situação bastante delicada. Agora sim, já está no ponto. Vamos ouvir, então, o trecho aí do vídeo gravado por esse morador do distrito de Arapuá, que infelizmente acabou morrendo ontem num confronto com a polícia. Há um vídeo que hoje, não estou revoltado nem nada, com nada. Mas se hoje uma viatura passar duas vezes, três vezes na frente do meu quintal, eu vou meter bala. Vou meter bala. Se for esse espião, se é vergonha que tem aqui no Arapuá, eu meto bala. Se for outros que tem aí de fora aí, pode vir aqui e ficar aqui dentro, igual nós aqui. Todo mundo me conhece. Infelizmente, esse vídeo acabou motivando essa ação policial que resultou nesse final trágico para os familiares que perdeu o ente querido e para os militares que vão ter que responder a um processo. Agora, a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar as armas dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência foram apreendidas para averiguação, para passar por perícia e os policiais também vão passar por sindicância. Um processo rotineiro na Polícia Militar quando acontece situações como essa. Policiais militares que atenderam a ocorrência ficaram até o final da noite na DEPAC, onde esclareceram para o delegado plantonista as situações a qual levaram ao desgringular dessa ocorrência. Agora, fica a cargo da Polícia Civil fazer os levantamentos, ouvir as testemunhas, os vizinhos para saber o que de fato ocorria, o que teria ocorrido e o que eles teriam presenciado para ver se bate com o que foi relatado no boletim de ocorrência e com o que a polícia já tem de material para poder investigar, Ana? Fredo, cabe, claro, investigação agora por parte do 2º Batalhão, da Polícia Militar, até porque se trata de uma morte, né? É o que eu falei, a gente deixa aqui nossa solidariedade, nossos sentimentos para os familiares. Os familiares não têm culpa dessa situação e, pelo jeito, esse morador também do Distrito de Arapuá, a gente percebe um certo distúrbio nele, né, Alfredo? É uma pessoa que parece que teria um certo problema também, enfim. É algo aí que cabe uma investigação também, é por parte da corrigidoria, enfim, dos órgãos competentes para analisar esse crime, né? É, Ana, agora os policiais vão conversar com os familiares. Mas ontem os familiares ainda, alguns entraram em contato comigo, dizendo que ele tinha distúrbios mentais, que ele estaria em surto, mas a polícia também tenta levantar como ele conseguiu essas armas, essa espingarda tipo garruncha, a qual utilizou no vídeo, e esta arma que foi utilizada aí, que foi encontrada com ele, com quatro munições. É o levantamento da polícia que vai indicar aonde foi conseguida essa arma, como essa arma foi parar com ele, e como ele teve esse acesso fácil a essa arma, já que uma pessoa, na condição que ele estava, em distúrbio armado, é bastante complicado, uma situação bastante perigosa. E os policiais militares mesmo relataram que só foram até o local após tomarem ciência do vídeo, com as ameaças, que até o momento não havia nenhum chamado de apoio da Força Tática de Três Lagoas para ir no local para resolver problemas como esse. ocorrências mais graves envolvendo armamento de fogo, esfaqueamento, cidadão com resistência ou tentando fazer ação contra algum tipo de guarnição, que pede uma ação mais enérgica, é a Força Tática que é designada. Nesse momento, a Força Tática foi designada apenas nesse momento, que o vídeo acabou caindo no comando da Polícia Militar, que tomou ciência de que um homem morador de um distrito, até então, tranquilo, pacífico, calmo, estava armado e realizando ameaças. E a polícia quer saber também o porquê dessas ameaças, o que aconteceu, o porquê essa pessoa foi até as redes sociais, postou um vídeo segurando uma arma de fogo, falando que meteria bala na Polícia Militar, se caso passasse mais de duas vezes na frente do pedaço de terra dele, do imóvel dele. É algo que chama a atenção e precisa ser esclarecido após um trabalho de investigação da Polícia Civil, Ana.